Hoje, aqui em Campinas, na Fazenda Santa Elisa, no nosso Instituto Agronômico de Campinas, reunindo a nossa APTA, a APTA Regional, todos os nossos institutos, pesquisadores, a nossa CATE, a nossa Defesa. O governador Rodrigo Garcia, representando o governador João Dória, anunciou o maior investimento em recursos do Tesouro para a pesquisa na história de São Paulo. Valor três vezes superior ao maior reinvestido. Fico muito feliz de ser o secretário de Agricultura e Abastecimento, que comemora, celebra e assina este momento. Gesto de reconhecimento aos nossos institutos, gesto de reconhecimento aos nossos pesquisadores, gesto de reconhecimento à nossa pesquisa, à ciência e à inovação. O governo de São Paulo, a Secretaria da Agricultura, aposta, apoia e sabe que, através da ciência e da pesquisa, nós vamos fortalecer cada vez mais o agro, ajudar o produtor a agregar valor e ter mais renda na sua produção agrícola. Parabéns ao agro de São Paulo. Foi daqui de São Paulo, dos nossos institutos, que os grandes desenvolvimentos do agronegócio ocorreram. Foi daqui que saiu a iniciativa da Embrapa e foi daqui que saiu tantas outras iniciativas que tornaram o Brasil essa potência do agronegócio. Então, nós estamos aqui resgatando um investimento histórico no agro, nos institutos de São Paulo, fundamentais para o futuro do agronegócio brasileiro. Legenda Adriana Zanotto